Como começar e continuar a ter uma alimentação saudável? Eu sei que o principal desafio de vocês está na dieta, então hoje, nesse vídeo, eu vou te dar algumas sugestões pra você conseguir ter uma alimentação saudável e parar de fazer dietas com prazo de validade. Eu não consigo. Se você tem interesse nesse tema, já curte esse vídeo, compartilhe com as suas amigas e deixe aqui embaixo nos comentários o que está impedindo você de ter uma alimentação saudável. Prefiro não comentar. Não sei se você já ouviu falar da estratégia da adição. Eu conheci essa estratégia com o Flávio Passos, que é CEO da Pura Vida, e ela consiste, basicamente, em você focar os seus esforços em adicionar alimentos saudáveis na sua rotina, ao invés de ficar pensando só em excluir alimentos que não são saudáveis. Gente, pensa comigo, né? O ser humano, ele age no sentido de evitar a dor e alcançar o prazer. Se toda vez que você começa uma dieta, você tem que excluir da sua rotina vários alimentos que você gosta, você sempre vai relacionar a dieta a alguma coisa ruim, né? A algum sacrifício. E aí a chance de você continuar nesse processo é muito pequena. É justamente por isso que toda dieta muito restritiva já nasce fadada ao fracasso e é aí que entra a estratégia da adição. Se você foca os seus esforços em incluir em todas as refeições pelo menos um alimento saudável, aos poucos, esses alimentos vão te nutrindo ao invés de só saciarem seu paladar e tampar um buraco, né? Matar a fome temporariamente. Aos poucos, o seu paladar também vai mudando, né? E também tem o seguinte, se você começa a encher o seu prato de salada, por exemplo, sobra menos espaço para alimentos que não são saudáveis. E quando eu estou falando de alimentos saudáveis, gente, estou falando de comida de verdade. Comida, comida, comida! Legumes, verduras, frutas, carnes, ovos, leguminosas, castanhas, nozes, coco, coco, seus derivados, enfim. Estou falando desses alimentos que você compra na feira, que você compra no açougue e não estou falando de produtos alimentícios, né? Fit, light, diet, tudo isso, gente, se você for olhar a composição, né? Se você for olhar os ingredientes, você vai ver que não são nada saudáveis. E essa estratégia é muito eficiente, por quê? Porque boa parte das pessoas está carente de muitos nutrientes, né? É comum que um obeso seja subnutrido, porque o que ele consome, né? A maioria das vezes, são calorias vazias. Nisso, o corpo permanece em constante estado por nutrição, né? Em outras palavras, você está sempre com fome ou sempre com vontade de comer doce ou coisas que são só porcaria. Eu não me encontrei. Já um corpo que está bem nutrido, ele fica satisfeito. E, aos poucos, isso vai te devolvendo a capacidade de escolher os alimentos, não mais por impulso, né? Para saciar uma vontade momentânea, mas sim para nutrir, mas sim para te fazer bem e melhorar a sua saúde. E aí sim, o segundo passo é você substituir, fazer substituições na sua alimentação. Eu já te dei a dica máxima, né? Que é você trocar alimentos industrializados por comida de verdade, mas na prática, isso seria você trocar margarina por manteiga, óleo de soja, óleo de canola, né? Esses óleos vegetais por óleo de coco ou então banha de porco, que é um alimento que a gente evoluiu comendo, né? Nossas avós preparavam a comida por isso e faz super bem para a sua saúde. É uma gordura bem-vinda. Você pode trocar também o achocolatado, né? Muita gente usa o cacau em pó sem açúcar. Pode trocar os temperos prontos por temperos naturais, como orégano, alfavaca, enfim, tudo aquilo que você consegue comprar na feira mesmo. Você também pode trocar farinha de trigo por farinha de coco, farinha de amêndoas, chia, linhaça. Enfim, eu vou deixar uma lista aqui embaixo de o que você pode fazer como troca aí na sua alimentação. E também vou te mostrar um pouquinho do trabalho do Flávio Passos, que é excelente, me abriu um mundo de possibilidades desde que eu conheci em 2015. Tenho certeza que vai te ajudar também. É, tá bom. E aí a ideia desse vídeo é mostrar que ter uma alimentação saudável é um processo, especialmente se durante toda a sua vida você se alimentou mal. não vai ser do dia pra noite que vai acontecer uma mágica e pronto, você só vai ter vontade de comer coisas saudáveis. Você tem que ter paciência com você mesmo, né? Incluir os alimentos saudáveis em todas as refeições, fazer esse esforço. Em seguida, fazer substituições. E por fim, fazer exclusões de coisas que te fazem mal vai acabar sendo uma consequência natural, porque o seu corpo vai querer o melhor, o seu corpo vai te pedir alimentos que nutrem ao invés de só satisfazerem o paladar. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas que você coloque em prática. Se você colocar, deixa aqui nos comentários o que você tá achando. Eu já vi muitas pessoas se beneficiarem dessa estratégia da adição. Espero que você seja uma delas. Não deixe de ativar as notificações pra você ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos e na dieta.